Na esmagadora maioria dos vídeos que você viu nesse canal e lá no tarigitvd.net, eu uso esta camiseta, que está escrita inclusive em inglês porque eu sou poliglota. Eu vou ler para vocês. Run as fast as you can. E eu peguei essa camiseta porque não tinha o Run for the Hills. E sim, corra o mais depressa que você puder, mas não corra muito em função do tempo porque o tempo é o seu amigo. Mas o papo aqui não é sobre filosofia, o papo aqui é sobre vestuário. Por que eu visto sempre a mesma roupa? Bom, eu me sinto confortável no meu estilo que não vou negar, está inspirado no Steve Jobs. Para quem acompanha o mundo da tecnologia e para o grande público, que é parte da minha audiência aqui, o Steve Jobs sempre fazia suas apresentações utilizando um suéter ou uma camiseta preta de gola alta. Eu não vou usar gola alta porque eu estou em Florianópolis e essa terra é quente pra caramba. Calça jeans e tênis. Quem vai me encontrar numa situação mais casual, indo para um ensaio de coral ou indo visitar alguém ou para algum outro compromisso que não seja algo social, vai me ver de camiseta preta, calça preta ou calça jeans e tênis. E normalmente com uma mochila nas costas porque é onde eu levo meu tablet para o coral, meu notebook, meus equipamentos de tecnologia, um guarda-chuva, um corta-vento, coisas assim que são básicas e necessárias para o dia a dia. Se eu morasse em São Paulo, esse também seria o meu vestituário, se eu morasse em Andressatuba também. E tem uma explicação de ser, pelo menos para mim e para a galera do mundo tech. Eu visto sempre a mesma roupa por uma questão de estilo, porque é mais confortável para mim, eu me sinto bem no meu outfit. Obrigado, Steve Jobs, por isso. Mas também porque essa é uma tendência dos grandes CEOs da tecnologia. E não apenas o Steve Jobs fazia isso. Bill Gates está sempre com aquele pulloverzinho, com uma camiseta social por baixo, uma camisa social por baixo, com gola, calça social e sapato. E isso ele usa desde os primeiros anos dele na Microsoft. Desde quando ele era novo, ele utilizava essa roupa. Mark Zuckerberg, na maioria dos casos, é visto, principalmente nos eventos do Facebook, com uma camiseta cinza ou azul, calça jeans e tênis. Perceba que tem um padrão. O Jansen Yuang, que é o CEO da NVIDIA, eu já gravei vídeos sobre isso, usando aquela jaqueta de couro, que ele mais parece um motoqueiro do que um executivo de tecnologia. E isso para citar alguns dos exemplos. O Jeff Bezos também segue essa mesma regra, se bem que o Jeff Bezos varia um pouco mais. A gente já viu fotos deles com terno e gravata. Aliás, eu gosto de usar terno e gravata de tempos em tempos. Sempre que tem um evento social e sempre que eu tenho a possibilidade ou a oportunidade, eu vou de terno e gravata. Desde que o local aceite isso ou que eu entenda que caiba isso. Não é em qualquer lugar que você vai me ver todo engravatado. Até porque eu não sou um engravatado na vida. Eu não sou um amor fadinha. Então, os executivos de tecnologia e a galera que trabalha dentro desse setor, usa as mesmas roupas também para reforço visual, reforço de imagem. Eles normalmente fazem isso para que, de forma direta ou indireta, aquelas pessoas acabem não só se identificando com eles, mas também identificando esses profissionais ou esses executivos a partir do estilo de roupa que eles usam. O Jason Wan faz isso de forma descarada. O Steve Jobs faz isso de forma descarada. Mark Zuckerberg também. Então, e isso também faz parte do trabalho deles. Como executivos, eles precisam reforçar as imagens respectivas, as imagens deles junto no meio. E também para reforçar as identidades deles junto ao grande público. Parte do público desses executivos é composto também por um público jovem. Mark Zuckerberg sabe muito bem disso, tanto que o outfit dele é o mais casual de todos. Alguns deles optam por uma imagem mais corporativa para atender este público que também é uma fatia interessada. Às vezes você usar terno e gravata dá um tom de seriedade em executivos, investidores, acionistas gostam muito de seriedade dentro do mundo corporativo. Outro motivo para que eu use sempre a mesma roupa e também para os executivos fazerem o mesmo, está na praticidade de você não perder muito tempo escolhendo o que você vai usar. Para muitos desses executivos, perder tempo escolhendo roupa é perder dinheiro. Não que no meu caso represente isso, porque eu sou tão quebrado quanto boa parte da minha audiência. Mas a praticidade de não ter que ficar escolhendo o que eu vou vestir, qual é a roupa que vai combinar com determinada peça, ou qual o tipo de peça que eu vou usar para ir para o cinema ou para o teatro, isso deixa a minha vida muito mais prática. Agora, tem um ponto interessante dentro desses executivos, e que também se transforma em uma realidade prática no meu caso, é que usar as mesmas roupas também é sinônimo de economia. E aí a explicação é a mais óbvia do mundo. Só pensar no armário do Mark Zuckerberg. Armário não. Eu estou pensando como uma pessoa que vive na classe média ou na classe média baixa. Vamos pensar no closet do Mark Zuckerberg. Ele tem basicamente as mesmas roupas, com o mesmo cromatismo, as mesmas cores. Muito provavelmente ele compra as roupas dele no mesmo lugar. Comprar no mesmo lugar significa economizar de alguma forma. Porque para o Zuckerberg, para o Steve Jobs, para outros executivos, variar muito de marca significa volatilidade de preço. Isso pode fazer com que a conta no final da compra seja mais cara. Se você compra tudo no mesmo lugar, tudo do mesmo jeito, tudo bem. Você pode ser julgado pelas pessoas mais irracionais de não ter gosto definido e de não ter sequer senso cromático. Por outro lado, significa que você vai economizar uma boa grana na hora de comprar roupa. E também tem aquela galera que é adepta ao minimalismo e entende que tem um estilo de vida mais simples, te tira da pressão social e também faz com que você tenha uma melhor autoaceitação e até reforce a sua identidade dentro do estilo minimalista de conviver com pouco e aceitar o pouco e receber o pouco dentro da sua vida como algo importante. Como regra final, isso vale para mim e eu acredito que vai valer para muitas pessoas, vestir a mesma roupa não significa que eu não tenho gosto, não significa que eu não tenho personalidade, não significa que eu sou uma alma amargurada nessa vida. Significa que eu tenho um estilo. E o mais importante de tudo isso, significa que eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam a meu respeito em relação àquilo que eu uso. Se eu sou obrigado a utilizar uma roupa, pelo menos eu quero utilizar aquilo que me deixa mais confortável e que de alguma forma transpareça a minha personalidade e a minha satisfação em ter aquela roupa no corpo. A gente não deveria se importar muito com aquilo que as pessoas usam, vestem, com os carros que elas andam ou com a casa que elas têm ou com o tipo de consumo que elas fazem das suas vidas e até mesmo com os estilos de vida que as demais pessoas têm e abraçam para si. É aquela tal, sabe, a fichinha que às vezes não cai nas pessoas. Sabe aquele lance de cada um cuidar da própria vida? É um pouco difícil para algumas pessoas e eu entendo isso, porque gente com vida incompleta tem que cuidar da vida alheia. Então esse vídeo que começou como fashionista e termina como uma bronca para os curiosos e bisbilhoteiros intrometidos da vida alheia tem como principal objetivo tranquilizar as pessoas que às vezes querem abraçar esse estilo de vida mais simples, um vestuário mais simples, um vestuário, vestuário não dá, é difícil construir um vestuário em casa, mas um vestuário mais simples e que vivem essa pressão social, principalmente as mulheres que vivem uma pressão social imensa de não repetir a mesma roupa, não repetir o mesmo estilo e seguir a moda e suas tendências. Felizmente, eu com 45 anos eu não sigo mais as tendências, eu abracei o meu estilo lá atrás e sigo com ele ao longo dos anos e tenho a liberdade de mudar a hora que eu quiser, como eu bem entender e de acordo com as minhas percepções e decisões e não com aquilo que é imposto pela mídia, pelo entretenimento ou pelos modismos da época. Aliás, eu devo confessar aqui que, tudo bem, eu assumi o modismo do Steve Jobs, aliás, eu acho incrível que o Jobs no passado utilizava o New Balance mais ou menos do mesmo modelo que eu uso hoje, eu gosto muito do New Balance 505, NB-505 para os mais íntimos, e acho muito legal que, dentro de uma Apple, que torna os seus produtos em tanto quanto inacessíveis, eu pelo menos tenho algo em comum com o Steve Jobs. E eu escolhi ser uma pessoa calva por conta do Sr. Michael Jordan, e também porque o meu pai tem uma calvície, eu sabia muito bem que a hereditariedade iria me pegar na calvície também, mas não foi por causa do meu pai, não, foi por causa do Jordan mesmo. Eu achava o Jordan um modelo de cara negro mais competente que eu conhecia, um modelo a ser seguido, um model, um modelo de vencedor que a minha geração conheceu na época, e é por isso que eu sou calvo. Uma revelação, assim, banal, para terminar um vídeo, sobre a capacidade e o direito das pessoas a utilizarem o mesmo estilo e a mesma roupa sem serem julgadas pelo coletivo e sem viver a pressão que o coletivo exerce sobre todos nós. E é isso. Gostou do que viu até aqui? Vai lá no oeduardomoreira.com.br porque tem mais. E eu sou o Eduardo Moreira, você pode me seguir no arroba oeduardomoreira em todas as redes sociais, e sabe o que fazer, né? Dá o like, curte, compartilha, é isso. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.